Roberto, vou começar. Meu nome é Emily, estou falando aqui do CTA Casa do Abraço de Jacareí, mas eu sou cria de Belo Horizonte, passei pela Escola Valterud, sou dos Movimentos Sociais de Luta, sou professora, ciência social, parceira, educadora entre pares, e estou nesse trabalho aqui nas periferias do interior de São Paulo, nas escolas, trabalho na questão da saúde, da população LGBT, e as populações chaves e prioritárias dentro da política do HIV e ST AIDS. Aí eu vou passar a bola aí para os mix, próximo. Essa outra gatinha que está falando com vocês aqui, eu sou Julinho Cosenza, eu não sou cria de BH, mas moro em BH, sou cria do Vale de Aquitinhonha, e trabalho, passei pela escola, estou passando pela Escola Valterud, de ensino e abertura de mentes, que nos é muito importante. Sou educador, cientista social, sou educador par do projeto PrEP em 19, também na luta pela educação, pelos direitos LGBTQIA+, sou de luta, sou da militância, e é isso. Opa, eu acabei de enxergar o processo. Tchau, sim. Tchau. Amém. Fecha, fecha. Então, sou o Valterud, professor da Faculdade de Educação FMG, professor voluntário, aposentado, do mestrado em EJA, e coordenador dos educadores e educadoras entre pares do projeto PrEP 1519 da Faculdade de Medicina da UFMG. Prazer em tê-los e tê-las comigo e conosco. Bom, boa tarde, eu sou o Francisco, meus amigos me chamam de Chiquinho. Atualmente, eu estou como professor de filosofia da educação na Universidade Paulista, Unesp, Campus Rio Claro, e tenho me dedicado aí nos últimos anos à questão da educação e as juventudes e também sobre educação das relações étnico-raciais. É um prazer estar aqui junto com vocês, gente jovem, gente já mais experiente. Uma saudação, então, a todos os jovens educadores aqui, e abraço especial ao professor Valter, ao amigo Roberto da Silva, nossa inspiração aí na pedagogia social ao longo dos anos. Eu quero agradecer muito a presença do Roberto, viu, Roberto? Uma honra enorme, amigo, ter você conosco, hein? Ô, professor, o seu microfone está fechado, Roberto. Isso. Tá, abri. Boa tarde, gente, prazer em rever vocês, Chiquinho, Valtas, e conhecer gente nova aí. Eu sou professor na Faculdade de Educação da USP, há 22 anos agora. Lá eu coordeno três grupos de pesquisas, um que se ocupa de educação em regimes de privação de liberdade, outro que se ocupa do desenvolvimento da pedagogia social no Brasil, e um que se ocupa de estudos de educação na África. particularmente, um mestrado em educação que eu coordeno em Angola, e as nossas parcerias em Moçambique também. Nós organizamos os congressos internacionais de pedagogia social, que este ano agora vai para a sétima edição. nós havíamos inicialmente marcado esse congresso para 23 a 26 de novembro deste ano. Mas os nossos parceiros achavam que nós vamos estar num momento eleitoral muito crítico ainda, e que não seria pertinente a gente abrir um flanco para fazer certas discussões, que certamente acirrariam os ânimos em alguns setores da sociedade. Então, nós prorrogamos a realização desse congresso para a semana do carnaval, em fevereiro de 2023. Então, é um prazer estar com vocês. Essa não é uma discussão tão tranquila, tão fácil de fazer, mas vamos ver onde é que entra a nossa contribuição aí. Abraços a todos. Sandra, você sabe mais o que você está falando? Oi, olá. Estão me ouvindo? Então, muito bem, eu sou Sandra. É muito bom estar aqui com vocês, ter essa honra de participar nesse grupo de pessoas que estão fazendo esse... quer dizer, contribuindo com esse pensamento da pedagogia social, né? Quero aprender psicólogo da saúde pública, a vida toda, e trabalho no centro de referência de ST e de AIDS, aqui de São Paulo, e trabalho também com arte, então, a minha... assim, eu sempre estou... a minha investigação é em relação à saúde, pedagogia e à arte. Eu acho que pode ser uma boa combinação. Então, vim aqui para aprender com vocês. Gente, o Patrick está sem som, mas ele digitou aqui para a gente, então, se ele me permite, eu vou fazer essa apresentação para ele. O Patrick Guimarães, né? Ele é redutor de danos, professor de história e psicopedagogo em prevenção, né? De Santo André. É isso. Santo André. Juni, tem a Ana também, a Clara Ana, é o Ana Clara, né, que está aqui. Ela é de Santo André também, é da prevenção do HIV e ST e AIDS, educadora sexual, por uma sexualidade não... Imagina, eu sou a Ana Lise, sou assistente social do Centro de Referência e Trinamento da ST e AIDS, e desde em sempre, né, a gente fomenta a participação social dos nossos usuários, nas instituições de saúde, né, e nas instâncias de promotoras e construtoras de políticas públicas. E nada melhor do que agora, nesse momento, né, para fomentar ainda mais essa participação social, né, e nada melhor do que trazer essa temática, né, esse tema da pedagogia social, para que a gente fomente ainda mais a questão da educação entre pares, né, que eu acho que é o grande diferencial nas estratégias, né, de prevenção e assistência ao HIV e AIDS. Então, é um privilégio para mim estar aqui entre vocês. Pronto, Emily. Tá. Ana, você quer falar? Gente, eu tô no Lúcio Montoro aqui, acompanhando o irmão, numa reabilitação, mas eu fiz um, roubei aqui um sinal de Wi-Fi para participar. Mas é isso, Emily, você já me apresentou. Dá-lhe aí que tô querendo aprender. Então, gente, boa tarde a todos, a todas e a todos, as pessoas que estão aí no canal do YouTube, sejam bem-vindos, bem-vindes, né, nessa formação que a gente vai ter hoje, nesse primeiro encontro, que a gente compreendeu que esse simpósio é um ciclo de formação de educadores, de professores da sociedade civil, e quem quiser colar e chegar, para a gente fortalecer o SUS, fortalecer a educação, os pilares que fazem a gente caminhar com o nosso país aí. E aí a gente pensou nesse primeiro módulo, né, o nosso tema, né, nosso título foi as questões também da saúde, que atravessam, e eu acho que tem, o Ana, fecha o microfone, eu acho que tá vazando aqui, o canal, alguém tá vazando o áudio do YouTube. Deixa eu ver se foi, acho que foi. E, né, nesse diálogo, né, do Ocupe, a gente decidiu que o tema seria, né, que é uma construção em conjunta, educação social, juventudes, LGBTQIA+, e saúde, dentro das perspectivas do pensamento decolonial. E aí, o que que é o Ocupe, né, o que que é esse encontro que a gente faz todo final de mês dessas pessoas? O Ocupe Juventudes é uma ação de linha de cuidado à saúde de adolescentes e jovens, que desde o ano passado tá dando ênfase à importância do pensar ações de prevenção, assistências de maneira humanizadas com afeto. Não apenas a transmissão de informações e disponibilizar insumos que implica para a juventude, né, nessa questão de ofertar somente o que o SUS disponibiliza, mas pensar a questão da educação, da práxis em si. Então, conscientizar a juventude como sujeitos de direitos, é importante que os jovens saibam disso, né, a participação efetiva do SUS, e as metodologias da educação social, que mostram que são adequadas para nós, né, então a gente troca as nossas experiências e a gente vai construindo um saber coletivo aqui. Então, quem constrói esse coletivo? A sociedade civil, as organizações sociais, os programas de STH e VA, os projetos, a universidade, a escola, o movimento social, quem quiser chegar aqui. A gente é aberto, primeira vez que o Ocupe está sendo transmitido também pelo YouTube, então vai ficar gravado, porque isso é muito legal, né, que a gente conseguiu esse espaço aqui também. Então, a gente, as pessoas vão poder ter acesso a esse material, a gente vai poder compartilhar essa conversa em outros momentos também. Hoje, a gente, a Unard, ela soltou um relatório, né, com os desafios aí de superar a questão do HIV AIDS no mundo, porque a gente está aqui, a gente também está falando desse guarda-chuva, né, desses programas, né, como tem a PrEP, tem os CRTs, tem os outros CTAs aqui junto. Então, como a gente supera esse desafio através da educação, através da educação social, pensar esse comportamento, essas práticas. E aqui também é para a gente fortalecer os trabalhos, os serviços em saúde, em educação, que a gente também possa ser esse espaço formador, pensador e questionador. A gente ainda tem essa sorte de poder refletir as nossas práticas diárias e multiplicar no nosso espaço também de trabalho, que é muito importante, né, do que a gente carrega, do que a gente traz. Vou passar a palavra para o Juninho, para ele chamando as pessoas, e a gente vai seguindo, tá? Só para a gente, quem está assistindo aí, tem o link, gente, do formulário, quem for participar aqui vai ter um certificado de horas, isso é muito importante, né, para a gente deixar no nosso trabalho, que a gente participou, levar para a faculdade, né, nos nossos espaços. Tem também esse recurso aí de horas, tá bom? É isso. Boa tarde, galera, boa tarde, sejam todos bem-vindos, bem-vindos e bem-vindes, né, é extremamente importante, acho que a gente não pode deixar de iniciar essas nossas falas, essa grande aula que vai ser, esse rolê aqui, né, sem falar da importância que é falar sobre esse giro, esse movimento decolonial, e como ele se funde, né, e como ele se vê com a educação social e com os direitos entre a LGBTQIA+, e os acessos à saúde, né. Agradecer imensamente todos que estão aqui, tanto na nossa sala, na nossa discussão, quanto no YouTube, reforçando que tem um link para o certificado, que é importantíssimo também, vamos embora, né, e agradecer a Annalise, agradecer a OcupaSUS, né, por proporcionar esse simpósio que a gente entendeu nas nossas conversas, que tem que ser uma ação continuada, que só essas poucas horas aqui, elas não vão ser suficientes para abarcar a grandiosidade e a complexidade e a dificuldade, né, uma dificuldade que ela tem, vai ser superada, ela tem que ser superada de nossa discussão. Agradecer ao Roberto da Silva, ao professor Walter U, de Mestre Boca, e aos professores doutores, né, ao Chiquinho, ao Patrick e à Sandra, né, e à Ana Clara, que eles são do OcupaSUS, eles já estão nessa caminhada do OcupaSUS, né, de novo a Annalise. E é isso, a gente, eu vou chamar agora primeiro para dar uma, para dar essa moral para a gente sobre essa perspectiva decolonial, essa pincelada de decolonialidades, né, o professor doutor Mestre Boca, Walter U, falando um pouquinho sobre o pensamento decolonial, essa, essa história, como é que ela, a decolonialidade, ou a falta dela, né, é refletida na estrutura socioeconômica brasileira. Mestre Boca, para você. Tá bom, meu amigo. Então, boa tarde para todos, todas e todos, né, é uma honra estar aqui compartilhando essa conversa, e a ideia, é como a Emily colocou, é criar vários simpósios, né, com educadores, com professores, com pesquisadores, é um ciclo de formação, na verdade, né. Então, eu sou coordenador do grupo de educadores e educadoras pares de Belo Horizonte, né, o projeto PrEP 1519 acontece em três sítios, né, na USP, em São Paulo, e também na UFBA, em Bahia, e aqui na UFMG, e eu, quando eu fui convidado para coordenar o grupo de educadores e educadoras, eu levei essa discussão, né, da educação social, né, e fazendo uma pesquisa bibliográfica, eu encontrei alguns poucos autores e autoras que consideram a educação entre pares como um campo da educação social, né, e tem um conceito da educação social que eu gosto, que é de um grupo da Espanha, o Petruja, a Trija, que diz que a educação social se ocupa da sociabilidade e da socialização dos sujeitos e das sujeitas, né. Então, um educador, uma educadora social, no seu lugar de escuta, né, é um lugar de escuta, de compartilhamento, de acolhimento, ele quer saber como que está a experiência de socialização do jovem, do adolescente, que é a população que nós trabalhamos, né, LGBTQIAP é mais, se ele está na escola, como que é a relação dele com a escola, se ele trabalha, né, se ele pretende trabalhar, se ele tem relação com a família, como que é essa família, se ele tem alguma experiência de espiritualidade, religiosidade, como que é essa experiência, e no campo da sociabilidade também, né, se ele tem acesso a lazer, cultura, dança, música, cinema, teatro, enfim, convivência com amigos, né, coletivos, né, porque a gente sabe que quando uma pessoa tem os seus vínculos quebrados, né, no campo da escolaridade, do trabalho, da família, do lazer, da cultura, da saúde, é uma pessoa extremamente vulnerável, né, então, como nós trabalhamos, prioritariamente com população periférica, preta, LGBT, né, a gente encontra muitas situações de vulnerabilidade, né, que essa população sofre, né, violências, né, e a educação social, ela tem essa preocupação, né, ela quer saber como que estão os vínculos da pessoa, né, se ela tem vínculos protetivos, ou se ela está vulnerável, aí a gente tem que articular a rede e acolher essa pessoa e discutir direitos e buscar acessos, né, e produzir processo de inclusão, né, então, nessa discussão, né, da relação com as juventudes e a diversidade de gênero, eu considero muito apropriado, né, muito contextual uma aliança entre educação social e o pensamento decolonial, porque o pensamento eurocêntrico, né, a ciência moderna, que é a ciência hegemônica, né, de origem europeia e também estadunidense, ela é patriarcal, o homem branco, né, europeu, como o detentor da razão, né, uma razão suprema, superior, né, e todos aqueles que estão fora dessa identidade são subalternos, inferiores, animais, né, primitivos, né, então, se é uma ciência androcêntrica, né, o homem é o centro dela, ela é patriarcal, não tem diálogo com a diversidade de gênero, né, então, assim, eu vejo produções, né, científicas que adotam o modelo teórico europeu, né, a epistemologia eurocêntrica para discutir diversidade de gênero, isso é um equívoco, né, então, o pensamento decolonial, ele trabalha os coletivos, ele trabalha a circularidade, ele trabalha a horizontalidade, né, a gente sabe que a filosofia indígena, a filosofia africana, a filosofia popular, ela cultiva a vida coletiva, e o pensamento eurocêntrico, né, que é um pensamento capitalista, o que que ele estimula? O individualismo a competição, né, então, é muito importante a gente fazer uma escolha epistemológica decolonial para quebrar essa origem patriarcal e dicotômica, né, que o pensamento eurocêntrico representa. É dicotômico por quê? Separa ou inseparável, então, o pensamento eurocêntrico, ele separa o corpo da mente, né, a razão da emoção, então, isso quem sistematizou muito foi Platão, né, discípulo de Sócrates, dois mil e duzentos anos a mais ou menos, é, ele colocou que a razão é sinônimo de disciplina, ordem, superioridade, nobreza, limpeza, né, e o corpo é um lugar primitivo, sujo, o lugar das paixões, um lugar desequilibrado, o lugar do perigo, né, então, quem é detentor dessa razão supostamente superior é um homem branco masculino, e quem só possui corpo são as crianças, as mulheres e os escravos, né, e outro problema é o seguinte, né, nessa visão eurocêntrica da Grécia Antiga, o corpo está situado no indivíduo e a razão também está situada no indivíduo, então, se você cultiva o corpo dentro dessa ideia que é o lugar das paixões, você está cultivando a maldade, o perigo, se você cultiva a razão, você está cultivando o lugar da ordem, da disciplina, da superioridade, né, e aí, todo o discurso da meritocracia que a gente ouve hoje está fundado nisso, né, nessa questão que o individualista que a razão é individual e o corpo também é individual, então, as abordagens que você vê, por exemplo, da psicologia, ou seja, da psicologia, elas são individualizantes, né, o Roberto da Silva é um grande pesquisador do sistema penal, se você pega os laudos, as perícias, né, é o indivíduo que é responsável pelo crime que ele cometeu, a sociedade não tem nada a ver com isso, oculta o racismo, oculta as relações ético-raciais, oculta as relações de gênero, oculta as relações de classe, né, e eu estou dizendo isso porque há pouco tempo eu orientei uma dissertação de mestrado sobre os pareceres do sistema socioeducativo, Roberto, são todos eles estereotipados, né, o menino que é o perigoso porque ele é um menino preto da periferia, então toda essa narrativa a gente encontra fundamento nessa epistemologia eurocêntrica, né, patriarcal, capitalista, né, e nós da educação social a gente precisa de tomar consciência disso, porque se você adota uma epistemologia colonial, né, fundada no pensamento da ciência moderna, você vai manter esse sistema, né, que criminaliza quem é da população LGBT, que criminaliza o jovem preto periférico, né, oculta toda a desigualdade social, oculta toda oculta toda essa questão de classe, de gênero, né, então, assim, essa aliança do pensamento decolonial com o trabalho da educação social e da educação entre pares é fundamental, né, e como a Annalise colocou aí, né, as pessoas que estão convivendo com HIV, que vivem com HIV, elas são criminalizadas, né, elas são condenadas, né, como diz o Frantz Fanon, os condenados da terra, né, condenados por não assumir uma identidade que está de acordo com o modelo colonial, patriarcal, eurocêntrico, né, então, nós precisamos de fazer esse giro, né, esse giro decolonial. E no trabalho de educação social, de educação entre pares que a gente realiza, a gente respeita muito os territórios, né, a população das juventudes LGBTAP+, como todas juventudes e culturas, elas não são homogêneas, né, elas são distintas, né, então, se você chega num território trans, tem o pajubá, né, que é um dialeto, não é isso? Que a Patrícia nos ensina um pouquinho, que é um dialeto que tem origem africana, né, porque ali é uma outra subjetividade, eles, eles são, elas são, né, agredidas, violentadas, então elas precisam de criar uma defesa, um território, e você tem que respeitar essa linguagem, essa cultura, né, isso é uma postura da educação social, da educação entre pares, de respeitar os territórios, respeitar as linguagens, então, no grupo que eu coordeno, o Juninho faz parte, a Embre já fez parte também, nós temos educadores gays, educadoras trans, travestis, né, e é um espaço de troca, de aprendizagem, né, então, lá a gente trabalha de forma circular, né, não tem hierarquia, né, é uma heterarquia, né, os diferentes construindo conhecimento, e assim, quem me ensina um pouco desses territórios são as meninas, né, educadoras trans e travestis, são os meninos gays, né, e quem sou eu para falar desse território que não vivo isso, então, esse respeito, né, essa horizontalidade de respeitar, né, o saber do outro, o ser do outro, e o poder também que ele tem, né, na sua territorialidade, é uma postura da educação social, de empoderar, de fortalecer esses grupos, né, e construir políticas, né, que é o nosso grande desejo que se tem uma política, né, de saúde sexual para os jovens e adolescentes, né, adolescentes trans, travestis, gays, né, HSH e outras identidades, né, porque não se tem isso. E aí, Roberto, conversando com esse grupo, né, a gente tem encontrado mensalmente, que na política do SUS tenha educadores entre pais, educadores sociais, mas com uma formação fundamentada, né, com epistemologia, com conceitos, né, com uma formação teórico-metodológica, porque quando falaram comigo, olha, você vai coordenar um grupo de educadores que são meninos trans, meninas trans, meninos gays, aí eu logo perguntei, qual a sua concepção de educação, né, de qual educação que você está dizendo, né, porque educação pode existir para libertar e pode existir para oprimir também, né, então, assim, às vezes as pessoas desqualificam muito, né, chamar uma pessoa de educador educadora e sem qualificar, né, e o que que é um par, ser um par, né, o que significa ser um par, né, qual o processo que tem de identificar com o outro, com a outra, de fazer parte de um território, né, então, todas essas questões a gente foi discutindo e na literatura, pesquisando, né, nós escrevemos um artigo sobre isso, você encontra educação entre pares, educação de pares e educação pelos pares, né, e nós aqui em BH, nós optamos pelo conceito de educação entre, né, e não de, né, porque a preposição de aí é de posse, né, eu não sou posse do menino, né, o menino é posse minha, né, é uma educação entre, e nem pelos, né, porque a educação entre pares não acontece só com dois jovens, tem instituições envolvidas, tem políticas envolvidas, tem territórios envolvidos, tem coletivo, então é toda uma rede, é muito complexa, né, então, assim, trabalhando com esses grupos, né, com esses coletivos, a gente sempre mapeia, né, os territórios, as linguagens, as identidades, as culturas, né, onde que eles frequentam, e a gente trabalha com o conceito da praxis pedagógica, né, que Paulo Freire apresenta, né, a gente inspira muito em Paulo Freire também, não só, mas também, e aí a gente procura sistematizar toda a observação de campos, virtual, campo presencial, né, ultimamente a gente está trabalhando mais no campo virtual, né, e a gente mapeia e faz os registros, e nós temos a reunião mensal que a gente discute esses registros, né, então é que essa ideia da ação, reflexão, e retorno para a ação de uma forma crítica, buscando estratégias, metodologias, então todo esse movimento, né, formativo, permanente, que nós procuramos fazer, é que a gente precisa de desenvolver no campo da educação entre pares e da educação social, porque a gente sabe, né, Roberto, como a gente não tem ainda uma faculdade, uma universidade que defenda uma formação em educação social no Brasil, assim, é uma luta que a gente está há muito tempo para que isso aconteça, o educador social, a educadora social não tem um lugar para discutir sua prática, e aí corre o risco dele cair numa postura assistencialista, corre o risco dele cair num tarefismo, num ativismo, num praticismo, né, porque nenhuma prática avança sem a teoria, e nenhuma teoria avança sem a prática, o crescimento está nesse diálogo, né, a prática questionando a teoria, a teoria questionando a prática, falou, Janinho, então, assim, o que eu tento no nosso grupo é esse lugar de diálogo, né, colocando conceitos, discutindo estratégias, ouvindo, né, sistematizando as experiências, também produzir, escrever sobre as experiências, publicar, socializar, né, então, essa mediação pedagógica que eu faço, né, que a gente, que é da universidade, faz nesse diálogo entre saberes, né, aí eu criei uma categoria que chama inter-saberes, né, porque a gente fala muito em transdisciplinaridade, interdisciplinaridade, multidisciplinaridade, pluridisciplinaridade, mas quando a gente fala interdisciplinaridade, pluridisciplinaridade, a gente está se referindo às disciplinas acadêmicas, excluindo os outros saberes, né, os saberes tradicionais, né, os saberes populares, os saberes ancestrais, né, da tradição, então eu criei a categoria inter-saberes, né, é o saber acadêmico, com o saber afrodiaspórico, com o saber indígena, com o saber popular, né, então é esse exercício, né, que a gente precisa desenvolver para realizar uma educação social verdadeira, né, coletiva, que respeita os territórios, que dialoga com os territórios, que sistematiza e luta por políticas, né, de inclusão, de mudança social contra posturas racistas, racistas, homofóbicas, transfóbicas, né, e aí, aqui em Belo Horizonte, né, depois o pessoal de São Paulo pode falar, nós não conseguimos entrar com essa discussão da sexualidade, dos direitos da população LGBT nas escolas, Roberto, não conseguimos, né, as instituições que a gente consegue trabalhar aqui, é uma aprendizagem da nossa prática, são coordenações de pessoas LGBT, né, e a gente tem conseguido boas relações com instituições que encaminham os jovens para aprendizagem no trabalho, jovens aprendiz, aprendiz, né, que hoje eu tenho uma política de incluir menina trans, menino gay, e no trabalho, que é uma luta muito difícil, né, a homofobia, a transfobia. Nas escolas, a gente não consegue penetrar, né, tem resistência de professores, de professores, de alunos, e a gente encontra nas escolas, né, população LGBT, é claro, organizadas, que querem essa discussão, mas a gente, então, mas nós que somos a educação, a gente sabe que a grande representante da razão ocidental é a escola, né, a escola foi uma, um produto da cultura colonial, né, a escolarização da sociedade, né, e a educação social, pelo menos na minha postura, é um pouco anarquista, é desescolarizar a escola e educacionalizar a escola. O que é uma escola escolarizada? É aquela, como eu disse, da razão ocidental, disciplina, ordem, tudo linear, tudo homogêneo, tudo hétero normativo, o professor é o detentor do saber, né, o aluno tem que ser submisso, subalterno, né, tudo quadrado, tudo quantitativo, numérico, né, a pessoa perde a identidade, uniformizado, né, então, a pedagogia africana, a pedagogia indígena, não é quadrada, ela é circular, né, e toda prática circular, ela é sagrada, né, a circularidade, ela é coletiva, olhos nos olhos, então, a escola, por exemplo, eu sou capoeirista, não gosto de capoeira dentro da escola, porque faz barulho, é macumba, é coisa de preto, né, então, assim, eu tenho amigos aqui, que são, é, é, mestres de capoeira, né, que, com a escola integral, integrada, ensinam capoeira na escola, e eles encontram muita resistência, e é um, e é um mundo dicotômico, porque quando a criança, o adolescente, está na sala de aula, ela é aluno, aluna, quando ele veste a roupa da capoeira, ele é bandido, ele é macumbeiro, está fazendo coisa de preto, né, e aí, um mestre de capoeira, aqui de Belo Horizonte, mestre Daniel de Capoeira, Angola, é lá na Venda Nova, viu, Emila, ele, ele foi proibido de dar aula, porque fazia muito barulho na escola, porque a escola é o lugar do silêncio, não é isso? De silenciar as pessoas, aí ele chamou todos os estudantes da escola, colocou na quadra, e pegou vários tambores, que ele é percussionista, ele é ogã do candomblé, pai de santo, e tocou os atabaques, e os meninos ficavam tudo com a boca aberta, encantado, enfeitiçado, né, que é uma cultura feiticeira mesmo, que encanta, que tem axé, aí ele perguntou à diretoria, os meninos estão sem concentração? A senhora falou que a capoeira desconcentra, né, e aí a gente precisa de discutir essa pedagogia, né, desses mestres ancestrais da tradição, um mestre de capoeira, ele ensina com as mãos, ele ensina fazendo, o mestre da escola, ele ensina na oratória, ali na frente, falando como dono da razão, e quer que o aluno reproduza isso na prova, né, é uma outra pedagogia, e eu tô muito, assim, tenho pesquisado, né, mais na capoeira, mas, como que um capitão de Congado ensina uma criança, né, qual a visão de criança que ele tem, como que um, um pai de santo de candomblé ensina uma criança, como que um indígena ensina uma criança, qual a visão de criança, que pedagogia é essa, né, porque a gente criou a ideia que quem só tem filosofia é o ocidental, né, o europeu, o estadunidense, né, quem tem epistemologia é só o europeu, né, como se essas matrizes tradicionais, indígenas, africanas, não tivesse uma filosofia, uma pedagogia, e tem, né, a gente sabe que muitas crianças preferem a capoeira do que a disciplina da escola, né, e por quê? Qual a pedagogia que tá acontecendo na capoeira, tá acontecendo na escola? Então, assim, essa ideia dicotônica e hierárquica, que a educação social não é formal, né, Roberto, é informal, né, é uma ilusão, tem uma epistemologia, tem uma filosofia, tem um fundamento, tem uma metodologia de ensinar, de pensar, de relacionar com o mundo, relacionar com as pessoas, né, essa visão hierárquica, né, que criaram, que tem um saber escolar e tem uma educação social, que a educação social é inferior à educação tradicional, e com isso, é, eu não sou contra a escola jamais, mas essa escola que está aí, aí eu sou contra. Então, assim, um sonho meu, tô falando eu, Walter, é levar a educação social pra escola, porque se a gente não levar a educação social pra escola, ela vai excluir sempre, né, principalmente a população periférica, preto, LGBT, etc., né. Então, assim, esse foi meu sonho, quando eu trabalhei na FAI, o Roberto é testemunha disso, eu tentei, eu que levei a educação social pra lá, foi muito difícil, sofri muito, né, mas consegui inserir seis disciplinas lá hoje, é a formação complementar em educação social, é a única faculdade que eu sei, assim, que tem, e o Roberto tá junto comigo, né. Então, eu só tenho um minuto, eu vou parar por aqui, eu só quis introduzir essa discussão pra passar a bola pros meus colegas aí, o Roberto e o Chiquinho, e depois a gente tem uma conversa maior. Muito obrigado, e axé. Axé, meu Facebook, axé, muito obrigado, viu. E, linkando, justamente o que o Walter muito bem acabou de falar sobre a educação social, eu quero convidar o professor Roberto da Silva, né, pra dar uma palavrinha pra nós, da seguinte maneira, professor Roberto, Walter, você colocou muito bem agora que a educação social, ela é sempre inferiorizada, ela é sempre colocada nesse lugar de gratuidade, de ajuda, de... eu faço porque eu sou bom, eu quero, eu quero te ajudar e tal, e por isso inferiorizada, sabendo que um desafio, né, e qual que é esse desafio grande da educação social? É justamente como levar a educação social pra dentro da sala de aula, pra disciplina, né, formalizá-la, só que num movimento dicotômico, num movimento dualista, como não elitizar esse conhecimento agora, tornando a educação social enquanto conhecimento, né, não elitizá-la e não torná-la academicista, e academia, como preparar a academia pra estar recebendo esses corpos diversos, que são os corpos dos educadores sociais, né, porque a academia, a gente sabe muito bem, ela não tá preparada pras diversidades, né, então como... dá uma palavrinha pra nós, se o senhor puder, né, sobre essas dificuldades, sobre esses dualismos, né, muito obrigado. Tá bom, mas antes, eu acho que tem um preâmbulo a fazer aí, que é especificamente sobre essa questão da saúde, a questão da AIDS, a questão das doenças sexualmente transmissíveis, né. Veja, eu tomei conhecimento e comecei a participar desta discussão por volta de 1985, no auge da pandemia de AIDS, tá, ainda na prisão, na casa de detenção de São Paulo, o antigo Carindiru. E na ocasião, nós tivemos, aliás, haviam, na sociedade, no mundo, diversos discursos e posturas, seja no sentido de estigmatização e de criminalização das pessoas que, eventualmente, contraíam o HIV, né, dando nomes, apelidos, e estigmatizando esses grupos, seja de outro lado da sociedade, no sentido de mostrar terapias, curas, posturas e estratégias de prevenção. Naquele momento, havia uma disputa entre diversas narrativas, diversos discursos, no sentido de propor aos governos abordagens e formas de estratégias de prevenção a essas doenças. O Brasil teve, naquele momento, extrema dificuldade de se decidir por uma linha de ação. E haviam outros discursos, por exemplo, a estratégia do aprender a dizer não, né, que era um discurso, sobretudo, voltado para a população infantil-juvenil, no sentido de estimulá-los a retardar o início da vida sexual, até um momento que se mostrasse mais conveniente. Mas logo se apercebeu que o processo de transformação que a sociedade estava, saindo de um regime ditatorial para um regime democrático e conquistando as liberdades, de um regime Aquele movimento que nós chamamos de redemocratização, na verdade, ele significou a desconstrução de todo o entulho autoritário advindo do regime militar. Naquele momento, naquele movimento, nós questionamos a autoridade dos generais, a autoridade dos senadores, dos governadores, dos presidentes, questionamos a autoridade da igreja sobre seus fiéis, a autoridade da empresa, do patrão sobre seus empregados, da escola sobre seus professores, sobre os alunos, questionamos a autoridade dos professores sobre seus alunos, dos pais sobre seus filhos. Enfim, nesse movimento da redemocratização, nós colocamos, nós desconstruímos de alto abaixo toda aquela noção de valores absolutos que haviam imperados até então. E aí, para nós, se estabeleceu uma lógica de relativismo na sociedade brasileira, em que, no lugar das ditas verdades absolutas, muito advindas mesmo das concepções eurocêntricas de verdade, de certo, de errado e tudo mais, nós passamos a uma lógica de relativismo no sentido de que, não, agora passa o ser verdadeiro aquilo que passa pelo cribo da minha experiência. Então, isso fez com que a questão da diversidade, da pluralidade de ideias, de concepções, assumisse uma expressão vertiginosa na sociedade. Então, o indivíduo passa a ser mais importante do que a família, o aluno passa a ser mais importante do que a instituição escola, o fiel passa a ser mais importante do que a instituição igreja, o cidadão passa a ser mais importante do que o Estado. E nessa lógica da relativização, relativização dos preceitos, sobretudo, a juventude não encontrava motivos para aprender a dizer não. E hoje, isso está num estágio muito mais avançado. Qual é a motivação que tinha, que tem um pré-adolescente, um adolescente, para dizer não ao cigarro, à bebida, ao experimentar uma droga, ou a iniciar atividade sexual? Quais os motivos que ele tem para dizer não? Então, essa estratégia do ensinar a dizer não foi extremamente difícil de ser implementada diante do contexto que a sociedade brasileira vivia. é... Por favor, atende o Beto. Liga lá para o Beto, por favor. Então, veja, dentro de todas essas estratégias, discursos e narrativas, se convencer de que o Estado deveria ter uma ação importante, aí no sentido de adotarem esses procedimentos que, afinal, se tornou a política do SUS. Naquela ocasião, em 1988, eu havia criado uma ONG chamada História do Presente, Ações para a Cidadania, e que nós tivemos aprovado no Ministério da Saúde um edital para a gente desenvolver estratégias de prevenção com o Patiades dentro do sistema prisional. E ali, utilizando os conceitos de Augusto Boal, do Teatro do Oprimido e da Ruth Escobar, nós inauguramos uma edição, um experimento chamado Teatro nas Prisões. Nós usávamos as técnicas da gramaturgia para veicular entre os presos conceitos e ideias a respeito do corpo, da identidade, do exercício, da sexualidade. Naquele momento, nem se falava ainda em visita íntima dentro das prisões. A visita íntima, por exemplo, ela foi introduzida como um meio que se mostrou eficaz de combater a violência sexual entre homens dentro da prisão. Porque eram vitimados pela violência sexual, sobretudo, os jovenzinhos, os mais vulneráveis, os mais ingênuos que, por algum motivo, iam parar na prisão. Então, eles eram fruto de diversos tipos de barganhos, de negociação, voltado para a exploração sexual desta juventude. Veja, muito tempo depois, quando nós começamos a trabalhar nessa linha da pedagogia social, nós tivemos que fazer uma crítica a esses conceitos de educação presentes na sociedade brasileira, em que o Estado financia um tipo de educação dita laica, oficial e formal e despreza todas as outras formas de educação. Joga tudo naquele balaio de gato chamado educação não formal. é o que sentiu. E aí, nesse esforço de ajudar a pensar as práticas educativas que são feitas fora da sala de aula, fora da escola, nós nos propusemos a fazer uma taxonomia desse campo para identificar essa multiplicidade de práticas que são mais antigas do que o próprio Brasil, que vem dos grupos ancestrais da África, dos indígenas e tudo mais, e nós chegamos à conclusão que no Brasil sempre se fez educação popular, sempre se fez educação social, sempre se fez educação comunitária. O que nós não tínhamos até então era uma base teórica que desse fundamentos científicos a estas práticas? Então, a partir daí, nós passamos a adotar, então, a pedagogia social enquanto uma teoria geral para a educação popular, para a educação social e para a educação comunitária. E aí, dentre as diversas práticas de cada uma dessas educações, popular, social e comunitária, nós identificamos uma diversidade absurda de práticas de abordagens. A educação sindical, a educação no mundo do trabalho, a educação para o trânsito, a educação para os direitos humanos, a educação para a cidadania, a educação nutricional, a educação e saúde, todas elas ou têm fundamento, ou incorporam preceitos da educação popular, da educação social ou da educação comunitária. E nós passamos a entender a saúde, sobretudo, a saúde pública, não a saúde privada, mas a saúde pública como a prática de educação social. E, nesse sentido, eu acho que foi um ganho para quem se lembra dessa história da criação do agente comunitário de saúde. o agente comunitário de saúde é, por definição, um educador social. E a introdução dessa figura no sistema único de saúde se mostrou tão relevante, tão importante, que acho que quem trabalha na saúde sabe que programas como saúde da família, por exemplo, não poderiam ser feitos ou implementados sem o agente comunitário de saúde. Estou certo, Sandra? Você é da saúde, não é? Sim, Tá. Veja, mais para frente, esse educador, ele foi reivindicado pelos SUAS também, o Sistema Único de Assistência Social. Então, eu creio, se não me falhe a memória, a partir de 2014, se reconheceu que o educador social com formação de nível técnico, ele poderia passar a integrar as equipes do Sistema Único de Assistência Social. Tá? É, e mais um avanço, tá, quando foi aprovado no Congresso Nacional, a Política Nacional de Educação Popular em Saúde. Tá? Que se tornou um programa, se tornou um documento. Então, o SUS já havia considerado diversas práticas de educação popular em saúde, que até então consistiam em experiências isoladas, né? Para quem se lembra, o esforço da... Não lembro o primeiro nome, mas a... Era a irmã do D. Paulo Ivaristo Arnes, que popularizou no Brasil o soro caseiro. A Zilda. Zilda Arnes. Exato, exatamente. Tá? Quer coisa mais simples do que um soro caseiro? Né? É, que na sua institucionalização, enquanto elemento de política pública em saúde, salvou milhares de vidas que antes simplesmente se perdiam por problemas, dificuldades de saneamento básico de desnutrição. Né? A ideia da mãe canguru, né? Para quem se lembra disso. A ideia das doulas, as parteiras populares. Né? Então, o SUS foi... Quer dizer, foram se identificando diversas práticas de saúde baseada no conhecimento popular, que independente de ter ou não validação científica pela classe médica, foram incorporados enquanto elementos de política pública de saúde. E a gente acha que isso é um ganho que deva ser preservado. Né? E nós conseguimos ainda colecionar alguns outros avanços, talvez ainda não suficientemente implementados e experimentados. a referência que eu tenho é o filme do Hector Babenco Carandiru, baseado no livro do Drauzio Varela, que era o médico que, o personagem médico que atendia a casa de detenção, ele se defrontava lá diariamente com a questão da AIDS e ele tinha um preso que era assistente dele. Vocês lembram? que é o personagem que era representado pelo Matheus Nathiergali, se é assim pronuncio o nome dele. Mas ali o que se ressalta é o reconhecimento desta figura do auxiliar do médico que era um preso comum, mas dados os conhecimentos que adquiriu e o papel que exercia, ele era chamado de doutor. Sentia-se. Certo? Então, 2019, quando se criou o Plano Nacional de Saúde no Sistema Prisional, nós nos remetemos a esta experiência para convencer o Ministério da Saúde em uma portaria conjunta com o Ministério da Justiça de que dentro das prisões brasileiras, presos poderiam, com ensino médio pelo menos, poderiam ser recrutados e dar-lhes a formação pedagógica adequada para que eles pudessem integrar as equipes de saúde do Sistema Prisional. Isso ainda existe em lei, mas eu, que acompanho o Sistema Prisional de vários estados, não vi ainda um estado que tenha se aventurado a dar a formação a esses presos para habilitá-los como agente prisional de saúde. A figura equivalente do agente comunitário de saúde, só que dentro da prisão. E na legislação nós estipulamos lá um percentual. Pelo menos 5% dos presos de cada unidade prisional poderiam receber esta formação e integrar as equipes de saúde. 2001, quando existia a penitenciária feminina do Tato a Pé, que hoje não existe mais, eu passei um ano também com financiamento do Ministério da Saúde, preparando 40 mulheres para assumir essas funções. Regularizei toda a documentação delas, proporcionamos os certificados, as cartilhas de formação para elas e esbarramos depois um problema que ainda não resolvido hoje, que era a forma de contratação delas. Quer dizer, a Secretaria de Administração Penitenciária não se sentia autorizada para contratá-las, a Secretaria de Saúde entendia que não havia mecanismos jurídicos que permitisse contratar essas presas, não tinha um sistema de bolsas como o Pronatec hoje, que possibilitasse remunerar essas mulheres, então, a experiência acabou se perdendo e elas não foram contratadas. Mas esse é um desafio ainda que eu continuo insistindo, porque, veja, nós estamos com cerca de 800 mil presos no Brasil. O que significa 5% desses presos receberem formação pedagógica e treinamento em cuidados básicos de saúde para atuar na prevenção de saúde no sistema prisional? Isso é revolução. O mesmo princípio, sempre entendendo que esse agente prisional de saúde, há exemplo do agente comunitário de saúde, seria um educador social trabalhando em favor do seu grupo, em favor da sua população no contexto em que eles vivem. O mesmo mecanismo nós usamos na área de educação. São Paulo foi um estado que desenvolveu bem a experiência do chamado monitor preso de educação. Então, presos que tenham pelo menos o ensino médio, tenham feito ou iniciado o ensino superior, podem ser recrutados como auxiliares de sala de aula, auxiliares dos professores. Aí, nós não definimos exatamente um percentual, mas a gente estima que na mesma proporcionalidade de 5% dos agentes prisionais de saúde, nós teríamos dois batalhões de educadores, de presos, que se, recebendo a formação de educadores sociais, seriam capazes de transformar a realidade das prisões brasileiras. imagina quantos esforços nós já não fizemos no sentido de tirar do papel essas belas intenções da lei, porque uma coisa é a gente criar os mecanismos, as normas, os regulamentos para que esses educadores sejam contemplados dentro de políticas públicas. o outro desafio é dar a formação a eles e viabilizar os meios adequados para eles exercerem os seus trabalhos. Só falando da questão prisional ainda, essa seria uma estratégia de pedagogia social no sentido de transformarmos lideranças negativas em lideranças positivas. em outras experiências que nós fizemos dentro da prisão, nós nos convencemos de que, quando queríamos formar os conselhos de presos, por exemplo, naquele momento havia a tendência muito orientada pela tradição acadêmica de que os presos com mais estudo, mais escolaridade, mais próximo do padrão socialmente aceitável, poderiam ser melhor recepcionados pela massa carcerária. Nunca foi verdade isso. Quem o preso respeitava mesmo era o bandidão, o malandrão. Então, nós aceitamos nessas comissões de presos trazer primeiro os bandidões, os malandrões. Então, à medida em que eles entendiam o esforço coletivo de se trabalhar em função, em favor da massa carcerária, em favor da melhoria das condições de cumprimento da pena, isso possibilitava transformar lideranças negativas em lideranças positivas, porque aí eles passariam a trabalhar em favor do coletivo e não a favor apenas de ambições individuais de crime, distorção e assim por diante. Então, a gente pensava que com essas duas estratégias, do agente prisional de saúde, numa proporção de 5% da massa carcerária e dos agentes, dos monitores de educação, também na proporção de 5%, seriam os meios eficazes para a gente transformar a prisão em um ambiente agradável, um ambiente voltado para os cuidados básicos do ser humano, para a atenção à saúde, para lidar com os problemas do analfabetismo, da elevação da escolaridade, da profissionalização e de assim por diante. Veja, eu me espelhei bastante numa experiência argentina que já existe há 25 anos na penitenciária, na Universidade de Buenos Aires, que é chamado Projeto UBA 23. Essa universidade conseguiu se instalar dentro de algumas unidades prisionais, colocando seus cursos e seus professores ao ponto de transformar as relações dentro da prisão para o padrão do que são as relações escolares entre professores e alunos, e não mais a relação entre preso e agente prisional, o agente penitenciário. Então, veja que a educação social, como o Walter diz, a teoria não vive sem a prática e a prática não vive sem a teoria. mas em várias e várias dessas circunstâncias, nós precisamos, tivemos necessidade de criar laboratórios, colocar essas experiências em campo para testar essas hipóteses. Depois que nós verificamos a viabilidade destas hipóteses, aí sim nós conseguimos avançar na teorização que orienta, por exemplo, a formação. nós não podemos, eu estou tocando agora ainda um curso de especialização em pedagogia social com 150 alunos, mas a gente não consegue dar formação ao educador social só na base teórica. O educador social, ele foi forjado e ele ainda é forjado no campo da práxis. A escola, a academia não tem condições de formar um educador social sem que ele tenha vivência, sem que ele tenha uma noção de pertencimento, sem que ele tenha desenvolvido uma consciência individual, uma consciência étnico-racial, sem que ele tenha desenvolvido uma consciência coletiva, sem que ele tenha desenvolvido uma consciência histórica que lhe faz se aperceber enquanto parte integrante de determinados grupos. Porque o educador social não trabalha para si, o educador social trabalha para o coletivo. e a perspectiva aí é que, diferentemente da educação ocidental, da educação escolar, na educação social, o crescimento de um deve significar também o crescimento do seu grupo social. Quer dizer, não se instala aí a lógica da competitividade, dessa linearidade de que eu preciso ser o primeiro, eu preciso ser o melhor. Não. É isso que coloca na formação, nos pré-requisitos para o exercício da educação social, essa questão de, essa noção de pertencimento. Né? E aí, vocês devem conhecer inúmeros exemplos de pessoas que, mesmo não usando o título de educadores sociais, fazem educação social. Né? E o grande celeiro de proeminência desses educadores sociais tem sido as favelas, tem sido os morros, tem sido as periferias. Né? Então, a medida, claro que os projetos e programas sociais aí, protagonizados por uma diversidade de iniciativas, à medida que criaram oportunidades para essas pessoas desenvolverem essa consciência étnico-racial, essa consciência coletiva, essa consciência histórica, é isso que eu penso que os levou à ação. Né? Sem uma consciência étnico-racial, sem que a pessoa consiga se sentir pertencente a determinado grupo, ela não tem motivação para a ação política. Né? Então, aquela lição que Paulo Freire dá, de passar da consciência ingênua a uma consciência crítica, né? É um caminho a ser percorrido. Meu telefone não para aqui. Então, veja, mas no plano da formação também, eu tive que recrutar pesquisadores para que fossem a campo identificar alguns preceitos freirianos, porque é bonito, até romântico, a gente falar em uma educação progressista, uma educação transformadora, uma educação revolucionária. Mas ninguém nos diz de como é que se faz isso. Tá? Quando a gente vai estudar a trajetória de algumas pessoas que se tornaram, que saíram dos seus meios e se tornaram educadores sociais, ou referências de educação social, você não vê uma sistematização na trajetória deles. Agora, quando você vai estudar a prática dessas pessoas, de como eles se forjaram educadores sociais, não tem um processo sistematizado que um professor possa dizer, olha, se você fizer assim, 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 você vai se tornar um educador social. Não. essas pessoas se forjaram na vivência, no confronto das contradições do cotidiano. O que essas pessoas desenvolveram e sistematizaram como práticas se convenceu a chamar de tecnologias sociais. Quer dizer, essas pessoas aprenderam a resolver problemas. sejam problemas que afetaram ela, o seu grupo social, a sua família, sejam problemas que afetaram a sua coletividade e a sua comunidade. E essas soluções que elas apresentaram foram de tal forma incorporadas pelo coletivo que se tornou o conhecimento um patrimônio comum. É isso que a gente chama de tecnologia social. Que ela pode ter diversos matizes, diversas nuances. O que a Zilda Arnes fez com o soro caseiro era um experimento assim, tipo, o último recurso quando a família não tinha nada, não tinha acesso a medicamentos, não tinha acesso a postos de saúde. Elas foram em campo testar uma hipótese. O acúmulo de evidências aí de casos bem-sucedidos mostrou que aquela hipótese era factível, que era viável. E aí começa, então, o processo de difusão de um conhecimento popular por meio das pastorais católicas, por exemplo. Por meio das comunidades eclesiastas de base. Isso é uma tecnologia social. as experiências que se fizeram aí de mutirão para a construção de habitação popular. Quer dizer, quando você pega as populações ribeirinhas, os quilombos indígenas e tudo mais, vocês veem que eles tiveram que aprender a lidar com as dificuldades do meio, do clima e tudo mais, para construir habitações com os recursos que a natureza lhe provinha. Então, quando se convencionou de usar esse conhecimento popular num esforço coletivo para construções de habitações populares, essas pessoas finalmente entenderam que aquilo que elas haviam construído para suprir uma necessidade, para vencer uma adversidade, agora poderia ter um valor social. Então, eu chamo a educação social de canivete suíço. Você sabe o que é o canivete suíço. É aquela ferramentinha pequenininha, mas que serve para quase tudo. eu acabei de publicar um livro, não tem um exemplar aqui, mas é o volume 10 da coleção Pedagogia Social, cujo título é Pedagogia Social, uma abordagem pedagógica para problemas e conflitos sociais. Eu publiquei 80, eu coletei 80 experiências numa diversidade de campos em que as pessoas utilizaram noções de pedagogia social para enfrentar problemas que lhe diziam respeito. Então, as ferramentas da pedagogia social não têm limites de aplicabilidade, nós podemos aplicar em todos os campos. Eu concordo que no país, no que se refere à sistematização dessas práticas, de incorporação desses conhecimentos como parte integrante da política pública, a saúde sempre foi o campo que avançou mais. curiosamente, a educação é que menos avança, porque a educação ainda está muito circunscrita a essa ideia de uma educação escolar feita em sala de aula, mediada por uma figura chamada professor, professora. Não se dá valor, primeiro, que não se proporciona às pessoas ambiências, possibilidades de vivências de experimentação. A exiguidade que a gente tem de praças públicas, de parques, de locais de recreio, de lazer, de passeio, simplesmente de convivência. Educação social se faz a partir de relações. Qualquer que seja o polo das relações, a gente assume o papel de que tanto eu posso estar ensinando quanto posso estar aprendendo. O Walter se referiu aos teóricos da pedagogia social da Espanha, praticamente todos eles são os nossos colaboradores, e eu tenho alguns embates com eles. No Brasil, a gente admite que a nossa pedagogia social que praticamos enquanto teoria geral da educação popular, social e comunitária é de base freiriana. Isso assumimos. quando na Europa se tem muito a preocupação de introduzir elementos da teoria marxista nas práticas de educação popular, social e comunitária, que para a nossa visão aqui nos parece uma limitação. Vou explicar em rápidas palavras. O materialismo dialético utiliza duas categorias que são estáticas, capital e proletariado. A lógica do discurso de Lênin, de Stalin, de Marx, de Gramsci, de todos eles, é que para a superação dessa contradição inerente ao próprio capitalismo, o novo tem que substituir o velho. Quer dizer, a superação do capitalismo só advém com a própria destruição do capitalismo. E no lugar da ditadura capitalista deveria se sobressair a ditadura do proletariado. Bom, aí para nós educadores a pergunta é qual ditadura é melhor, do capital ou do operariado? Ditadura é ditadura. Então, veja, do ponto de vista de uma educabilidade social do sujeito, essas categorias fixas do marxismo, elas não são educáveis. E aí eu recorro a um outro princípio freibiano. Paulo Freire diz que o processo de libertação do oprimido pressupõe também a libertação do seu opressor. percebe a diferença desse enunciado? Quer dizer, na educação social nós não queremos destruir o opressor. Sim. Nós queremos que o opressor adquira consciência dos elementos que ele utiliza para a opressão e se liberte deles. e que o oprimido ao tomar conhecimento dos fatores dos mecanismos que o oprimem não almeja se tornar o opressor, mas se libertar dos elementos de opressão. Então, essa é uma diferença básica entre os fundamentos de pedagogia social que nós utilizamos no Brasil, de bases freirianas, de uma pedagogia social baseada em preceitos marxistas. No Brasil, talvez ainda tenha o sentimento, eu sempre cultivei isso, de que as transformações que a gente precisa fazer são tão grandes que talvez fosse bem-vinda uma certa guerra civil. Uma bomba de Hiroshima que destruísse o que não presta que a gente pudesse começar de novo. Mas o fato é que nós, particularmente a nossa geração, Walter, que fomos sobreviventes da ditadura, nós abrimos mão da luta armada, nós abrimos mão da revolução violenta. E para a constituição do Estado democrático de direito, nós construímos, nós optamos pela educação enquanto elemento de transformação social. Então, na educação social, quando a gente pressupõe que a libertação do oprimido deva significar também a libertação do seu opressor, a gente passa a entender que nenhum de nós é oprimido 24 horas por dia e nenhum de nós é opressor 24 horas por dia. Como a educação social se dá a partir das relações, sempre que você muda o polo da relação, você muda a relação oprimido e opressor. Marido e mulher, numa relação estática, assim, como que se define oprimido e opressor? Numa relação professor-aluno, numa relação irmão mais novo e irmão mais velho? Veja, se for analisar essa polaridade a partir do preceito marxista, um vai ser sempre o oprimido, o outro vai ser sempre o opressor. Ora, mas esta mulher, na relação de gênero, que se sente oprimida em relação ao marido, ela pode estar sendo a opressora em relação aos filhos. percebe que é uma relação dinâmica? Então, é isso que faz com que a educação social, ela tenha que intervir, interagir em todos os polos, todos os espaços, todos os tempos, todas as relações. Porque, na maioria das vezes, as pessoas não têm consciência de quando elas estão utilizando mecanismos para o primeiro outro e não têm consciência dos mecanismos que estão utilizando para oprimi-la. então, não sei como está meu tempo, não prestei atenção aqui, mas eu acho que... Passou um pouquinho só, mas... Passou um pouquinho do tempo, já passou um pouquinho do tempo, viu? Tá, tudo bem. Então, mas, veja, essas são as reflexões hoje bastante amadurecidas, nós temos basicamente tudo isso publicado, nós desenvolvemos inúmeras experiências para testar essas metodologias e essas hipóteses, e estamos no caminho de que essas chamadas outras educações que são fora da escola, elas também possam receber a atenção o mesmo status de políticas públicas de educação. Nós estamos trabalhando agora na construção de indicadores para avaliação da função social da escola pública, porque a gente tem a percepção de que, de modo geral, se tem um olhar muito negativo sobre a escola pública, mas essa escola pública faz muito mais do que ensinar a ler e escrever. e essas outras funções sociais da escola pública, que tem mais a ver com práticas de educação popular, social e comunitária, não são avaliadas. O que se avalia são as competências didático-pedagógicas, de ler e escrever, de domínio de matemática e rudimentos de ciências. Então, nós temos diagnósticos relativamente claros em relação a isso, é só uma questão de tempo agora e nós afinarmos nossas ferramentas para fazer esse campo avançar. Obrigado, gente, desculpa pelo excesso de tempo aí. Muito obrigada, professor, a gente estava um pouco sem graça. Obrigado, Roberto. Exatamente, até um pouco sem graça essa aula, né? Obrigada, nossa. Tinha várias cabeças aqui. Obrigado, Roberto, muito obrigado. Valeu. Professor Roberto, mais uma vez, obrigado pela aula, obrigado pela conversa, por partilhar a experiência, essas experiências, Walter, hoje também. E agora, encerrando, nosso último convidado, o professor Francisco, evangelista, Vux, e já agradecer ele aqui. E, professor, visto que o senhor tem uma pesquisa muito larga, né, com juventudes, eu queria saber se o senhor desse uma soleada aí para a gente, né, da seguinte maneira, como é que faz, como faz essa interseção entre juventudes, né, esse lugar de cuidado com a população vulnerável, né, no sentido de uma clínica, esse cuidado, né, de uma clínica ampliada, onde faz essa interseção de juventudes diversas, que as juventudes são diversas, né, esse cuidado com as populações mais vulneráveis e vulnerabilizadas, que eu acho que é muito importante falar isso, que as populações, elas são vulnerabilizadas, do mesmo jeito que são empobrecidas, né, e é a perspectiva decolonial para abraçar, né, toda essa nossa conversa aqui. Muito obrigado, viu, professor? Boa tarde a todos, boa tarde a todas, agradeço aqui pela oportunidade, feliz por estar com vocês, com gente jovem, feliz aqui em rever professor Walter, que eu tive o prazer de conhecer num dos encontros, né, nossos aí pelo Brasil, também satisfeito por rever o professor Roberto. Olha, vou tentar pontuar, não sei se eu vou conseguir dar uma resposta contundente para aquilo que você falou, Juni, mas a gente está aqui e vamos, fica aqui a possibilidade de continuar a conversa, né? Eu queria retomar um ponto, porque, veja bem, o professor Walter muito bem nos lembrou de início daquilo que nos, daquilo que nos atinge a todos, né, que é o seguinte, nós fazemos parte da chamada cultura ocidental, e a cultura ocidental, gostaria de lembrá-los aqui, historicamente, ela é uma junção do encontro de pelo menos três culturas, né, lembrando, cultura judaica, cultura grega e cultura romana. Então, quando se fala em cultura ocidental, né, é impossível entender o que que é essa cultura se a gente não lembrar, né, esses elementos culturais que formaram, né, essa cultura. Agora, o curioso disso é que, do ponto de vista histórico, esses elementos de culturas tão diferentes se encontraram e geraram aquilo que nós chamamos de cultura ocidental. E por que que eu estou dizendo isso? Obviamente, se nós pegarmos, né, e formos lembrar da cultura judaica, os elementos culturais, né, que dão sentido, né, para essa cultura, são muito diferentes da cultura grega e também da cultura romana. Agora, do ponto de vista histórico, esses elementos culturais se encontraram e geraram aquilo que nós chamamos de cultura ocidental, né? E aí, né, para retomar aquilo que foi dito de uma forma tão, de uma forma tão interessante pelo professor Walter, né, é isso que nós vamos herdar do eurocentrismo, né, do pensamento eurocentro. e aí é um desafio para nós, que nem no meu caso específico, né, a minha formação inicial é na filosofia, a minha graduação inicial foi em filosofia, né, e depois eu fiz também a formação em pedagogia. então, isso é um grande desafio, porque a nossa formação, né, ela está, obviamente, impregnada da cultura ocidental e, portanto, do pensamento eurocentro. Então, isso se torna um grande desafio, porque a noção que nós temos do mundo, as explicações que nós temos da realidade, elas estão impregnadas, né, com os fundamentos, né, dessa, dessa cultura ocidental, né, então, quando nós falamos pensamento eurocêntrico, né, no mínimo, nós estamos falando do encontro, né, que ocorreu de pelo menos três culturas e que geram uma outra. Então, isso não é simples, né, isso não é pouca coisa, né, então, isso vai ter repercussões, porque a própria colonização que se deu no continente americano, ela veio impregnada desse pensamento. E aí, eu me lembro aqui, né, do, do livro belíssimo, né, do Davi Copenaua, né, que se chama A Queda do Céu, me parece, né, amigo Walter, que para a gente pensar e repensar, refletir e dar a nossa cara, né, para para aquilo que a gente vive, a gente deveria fazer cair o céu, né? Veja, eu estou brincando com isso, mas isso é muito difícil, né, a nossa cultura, ela, ela, inclusive, separou, né, a dimensão, como se tivesse a dimensão da realidade, que é essa aqui, né, e uma outra realidade, isso com repercussões, não só do ponto de vista filosófico, né, mas até na nossa concepção religiosa, o professor Walter, aí, lembrou do Platão, né, né, e, assim, é muito interessante, né, como que a cultura ocidental, o pensamento eurocêntrico, separa, é como se, é como se a gente vivesse uma realidade aqui e agora, e uma outra realidade que não está aqui. Então, quando a gente lembra, né, o texto, o belíssimo texto, A Queda do Céu, seria, praticamente, a gente tem que se reinventar, uma, seria fazer uma revolução copernicana na nossa, na nossa forma de ver o mundo, né, quase como se a gente estivesse propondo uma outra forma de ser e de estar no mundo. Também me lembro, professor Walter, dois livros preciosos, né, do Ailton Krenak, né, que estão aqui na minha mão, né, ideias para adiar o final do mundo, né, o fim do mundo, mas não seria o caso realmente de finalizar esse mundo? Quando a gente fala em romper com a visão eurocêntrica, me parece que talvez um dos propósitos é a gente ir em direção, né, que mundo a gente quer defender, né, qual mundo não deve acabar? Ou qual mundo precisa ser transformado, né, e a gente concretizar uma outra forma, né? Um outro livro do Krenak, né, A Vida Não É Útil, né, muito interessante, né, que utilidade, né, amigo Walter, toda essa concepção construída pode nos ajudar, nós, latino-americanos e brasileiros, né? Agora, do ponto de vista teórico, isso não é difícil de dizer, o grande problema é como que nós podemos concretizar. e daqui, como bem lembrou o professor Roberto, as nossas formas de avaliação, a nossa forma de descrição e análise, elas são todas erocêntricas, né, veja aqui que o professor Roberto lembrou, né, de um, da visão marxista, né, e o Marx é um pensador eurocêntrico, né, vivendo uma realidade, né, diversa da nossa, que nos convida a reflexão, né, num determinado contexto histórico e econômico, que não é o nosso, de um território que também não é o nosso, mas, obviamente, né, com a sua, com a sua importância, né, nos convidando a refletir. Então, a questão é que ferramentas, né, amigo Walter, nós teríamos ferramentas críticas, né, para fazer essa transformação, porque nós precisamos, né, e eu aqui gostaria de deixar o convite para que nós aqui, desse espaço, né, educadores sociais, pessoas envolvidas, né, no trabalho social, que nós fôssemos atrás do pensamento latino-americano, né, e ele é muito rico, ele é muito diverso, mas o Walter lembrou bem, nós estamos tão presos ao pensamento eurocêntrico, que mesmo quando a gente faz a crítica, a gente faz a crítica a partir do pensamento eurocêntrico, né, muito interessante, né, sendo que, se nós formos olhar a partir da própria educação, nós temos, sim, diversos autores que vão questionar, né, esse pensamento eurocêntrico e propor novas formas de estar no mundo. Então, fica aqui, né, o meu convite, né, para que nós, envolvidos com a educação social, a gente comece a pensar as nossas práticas a partir dos pensadores latino-americanos. São diversos, né, no Brasil, gostaria de lembrar dois aqui, né, são diferentes, mas que ajudam a pensar. Por exemplo, o Paulo Freire, que foi falado pelo professor Roberto, né, ele é uma referência mundial, né, da pedagogia social. A gente poderia lembrar também o professor Saviani, né, que é um outro brasileiro, e fica, teria, assim, outros nomes, né, outros nomes. Mas me parece que esse, esse chamamento que o professor Walter nos fez no início é muito importante, né, para a gente ir adiante, para a gente estender, não só a crítica, mas a partir dela, inventar novas formas de ser e estar no mundo, nós precisamos refletir a partir dos pensadores latino-americanos. e no nosso caso, né, a partir de, de um lugar que normalmente a gente historicamente não, não olhou, a gente não quis olhar, ou a gente fez de conta que não existisse. Veja a importância hoje da produção, né, dos pesquisadores negros, né, o professor Roberto falou aqui um pouco sobre isso. Me parece que essa contribuição dos pesquisadores negros, olhando para a realidade brasileira, né, aonde um pouco mais, né, um pouco mais, é mais do que 50%, né, como isso é transformador, como isso é revolucionário, é muito revolucionário, mas, veja, me parece que uma história escrita por branco, a gente viu o que deu aqui no Brasil, a interpretação que nós temos da história. Agora, quando o pesquisador negro, ele vê a mesma história, parece que nós vemos um outro país, uma outra realidade. Então, eu concordo, professor Roberto, da importância disso, isso é muito importante, né, essa produção latino-americana, brasileira, do pesquisador negro, isso é muito importante, isso não é muita coisa, isso não é pouca coisa. E também, hoje, como é revolucionário, eu fiz filosofia, né, eu gostei da fala do professor Roberto, né, obviamente eu tenho uma interpretação dela, né, olha que lindo aí, olha lá, maravilhoso, professor mostrando, então, veja, não seria revolucionário a gente estender esse pensamento negro, o pensamento dos povos originários, né, que hoje estão nas universidades por direito, educação e direito, e isso é revolucionário. A gente, a gente está acostumado em avaliar o pensamento eurocêntrico com com os conceitos do próprio pensamento eurocêntrico. Não seria o caso de Sulear, como diz o Boaventura, né, de Sousa Santos, que é um europeu, né, da Universidade Coimbra. Então, é preciso, eu acho que a revolução realmente começa, né, e o professor Roberto colocou aqui, na medida que nós vamos colocar atenção e vamos nos debruçar com a extensão do pensamento negro e do pensamento dos povos originários, né. Veja que essa população que hoje está na universidade, o que apareceu das pesquisas, né, que no olhar branco não aparecia, né, hoje teses e dissertações de mestrado produzido por negros e produzindo, né, por pessoas, né, de todo o Brasil que chegam na universidade e hoje, com muita alegria, eu vejo, né, que muitos já defendendo na sua língua, eu já vi caso, né, escritos não só, né, na língua do não-índio, do branco, mas também a partir da sua língua original. Isso é revolucionário, o que é coisa mais revolucionária do que essa? Então, me parece que eu gosto muito dessa fala inicial do amigo Walter, né, que nos chama a atenção do pensamento eurocêntrico, né, por quê? Nessa própria avaliação, né, das juventudes, e eu gostaria que, só de fazer uma pausa, eu sou alguém que vem da formação cristã, católica, né, vivi boa parte da minha vida, né, em ambiente dos padres salesianos, então, a minha chegada, inclusive, na pedagogia social, foi a partir do ambiente salesiano, que foi muito importante para mim, na minha formação, eu sou uma criança, quando criança, eu adentrei a educação escolar em ambiente salesiano, né, mas veja, voltando ao argumento inicial, né, quando nós notamos a realidade da juventude, o que que se observa? É essa dicotomia, né, normalmente a juventude, ela é vista ou a partir de uma concepção sociológica, ou a partir de uma concepção psicológica, né, e isso precisa ser constantemente revisto, né, que juventudes são essas, né, quando a gente fala do jovem, quando a gente fala das juventudes, né, e, sobretudo, como que essa cultura historicamente definiu e define as relações de poder, né, veja que nós temos aí um pensador europeu, branco, né, que é o Foucault, que vai dizer essas concepções criadas, né, nessa cultura ocidental, né, que por trás dela existe um aparato econômico, princípios morais, uma justificação jurídica, mas por que que tudo isso foi criado, né, se a gente for lembrar que um um pensador branco europeu? Ora, para domesticar os corpos, e esses corpos podem ser de brancos, de negros, da população dos povos originais, originários, né, e tudo isso nos leva a quê? Tudo isso serve para quê? Né? Então, me parece que quando nós pensamos, por exemplo, o cárcere no século XX, né, que o professor Roberto aqui é um estudioso, né, isso serviu e serve a quem? E se nós formos pensar, né, essa preocupação da punição, da delinquência, quem é o delinquente, né? Normalmente, a juventude ou as juventudes, né, o jovem, sobretudo porque ele traz dentro de si mesmo, né, ele traz no corpo esse viés da diferença, o viés revolucionário, ele é diferente por natureza. então, quando ele se manifesta, né, essa cultura, né, do céu, essa cultura simbólica, político-religiosa, obviamente, ela nos chega, né, com uma preocupação, que é a preocupação da vigilância. E eu pergunto, por que tanta preocupação em vigiar o corpo dos jovens, né? O que que o jovem tem, o que que ele traz no seu corpo que causa tanto estranhamento, que precisa não só ser vigiado, mas também precisa ser punido, né? E haja adestramento, e haja preocupação em controlar, e haja preocupação em punir, e haja preocupação, né, em controlar, inclusive, não só o comportamento, né, da diferença, mas, sobretudo, né, o controle do saber, do acesso ao conhecimento, a dificuldade que nós temos, né, quando nós estamos diante das juventudes, de corpos diversos, de formas de ser, de estar no mundo que os jovens são, né, eles são, eles estão no mundo, como isso é, como isso é visto com estranheza por essa cultura eurocêntrica, baseada por valores, de um lado, muito preocupado no controle, né, por quê? Porque esse controle, obviamente, estabelece o resultado de objetivos a partir dessa, dessa, dessa visão social. Então, veja, por que muitas vezes as juventudes são tratadas, né, com, com, com desrespeito, com indiferença, e ainda se quer imputar aos jovens a loucura, né, como se o diferente, o diferente, veja, a diferença na forma de pensar, a diferença na forma de falar, a diferença na forma de se comportar, e quanto mais essa diferença aparece, né, mais, né, esse sistema, né, inicial, né, que eu chamei aqui, né, o professor Walter fala do eurocentrismo, e eu concordo com ele, lembrando que o eurocentrismo é o encontro, né, de algumas culturas que geram esse pensamento, ou como isso pode e tem sido tratado com muita, com muito peso. Então, é assim, eu venho do ambiente salesiano, eu venho do ambiente de convivência com a juventude, e com as juventudes, concordo com o professor Roberto, eu acho que se é que eu aprendi alguma coisa convivendo nesses ambientes, é exatamente o como que a vida prevalece, né, se não houvesse vida, não haveria essa teorização, né, então, e também com essas pessoas que na pedagogia social eu tive o prazer que conheceu, o próprio professor Roberto, o professor Walter aqui, Sueli Caro, uma grande parceira que já partiu, Geraldo Calimã, Maria Estela Graciana, é exatamente o primado da vida, pedagogia social tem a ver com a vida, com as questões da vida, e me parece que esse é um grande nó a ser desenvolvido, né, a dificuldade que a cultura ocidental tem e lidar com o novo que é atrasido, não só do ponto de vista teórico pelas juventudes, mas, sobretudo, pelo comportamento, e daí essa necessidade de querer controlar os corpos, vigiar os corpos, punir os corpos, né, e como se essas diferenças trazidas pela juventude criassem em si os problemas da humanidade, pelo contrário, historicamente a gente percebe que o jovem, a juventude, é o fator da renovação. Então, eu agradeço pela oportunidade aqui, né, sobretudo, né, pelo prazer de ouvir o professor Walter, o professor Roberto, e convido a todos, né, a lembrar, né, desse trabalho fenomenal. Talvez o que precise, né, professor Walter, é a quebra do céu mesmo, ou essa ideia do céu que a gente tem, né, na tradição judaico-cristã, e também me lembro aqui um trabalho, né, é, já conhecido entre nós, né, a necessidade de nós termos outras formas de fazer a leitura do mundo, né, e o olhar carinhoso e amoroso da mulher, né, e lembro aqui da, da Shimananda, a Shidi, né, o perigo de uma história única, uma história única é uma única história, as juventudes, as juventudes trazem outras possibilidades, não só de viver a história, mas também de escrever. Um beijo no coração de todos e de todas. Professor Francisco, que maravilhoso que está, de escutar, de escutar, viu, muito obrigado, muito obrigado pela contribuição, Obrigado, professor Walter Udi, professor Roberto da Silva, professor Francisco, quando eu falo professor, gente, são professores doutores, tá, só eu queria dar essa pontuação. Sim. Então, a gente já vai encerrando essa, essa conversa, essa grande aula, né, encaminhando para, para o encerramento dessa aula. Juninho, eu quero agradecer todo mundo, essa troca mesmo, esse processo aqui, ó, maravilhoso, educacional. A gente quer muito ocupar as universidades, viu, professores? A gente colocou no chat, adota a gente aí, adota a gente aí, por excesso da faculdade, saúde, pessoal de festa, para o FMG, a gente quer chegar para colar, para somar, para construir o nosso conhecimento também. Toda vez que eu tenho essa oportunidade, né, Walter, eu sempre peço. Muito importante, sempre aqui, hoje. Bom, gente, é muito importante isso, né, agradecer a você, todo mundo que participou. Eu queria também agora agradecer todo mundo que está aí ao vivo, né, que está com a gente até agora, se tem alguma pergunta no chat aqui do YouTube para a gente trazer, mas eu queria que a Sandra e o Patrick, né, fizessem aí cada uma pergunta, porque eles ficaram aqui, eles sempre estão também com a gente na correria aqui, para os professores, assim, desse vasto, dessa vasta aula, né, desse conhecimento que a gente teve aqui hoje. Aí vocês podem se colocar, acho que o Patrick já até digitou. Isso, é, exatamente, está aí o do Patrick. Vou ler só um minutinho. Dá para pensar em identidade sem noções de reconhecimento, de pertencimento e transitoriedade sem cair nas contradições, não, sem cair nas construções da subjetividade de massa fortemente marcada por um lírico romantizado colonizador? Quem pega essa bola aí para responder a pergunta do Patrick? Dá, eu posso. veja que os países que viveram os mesmos processos históricos da ocupação, da invasão, da colonização, hoje padecem mais ou menos dos mesmos problemas, tá? Seja na América do Sul, na América Central, na África, na Ásia, então, diferentemente dos países anglo-saxônicos ou europeus, nós não temos, nesses países que sofreram esses processos, nós não temos como trabalhar a questão da educação sem nos remeter a temas como a questão da independência, da liberdade, da autoimagem, da identidade, tá? porque o processo de desconstrução das identidades desses povos originários que foram submetidos à dominação, à escravidão, foi tão brutal que no Brasil, 500 anos depois, ainda é o problema mais crônico que a gente enfrenta nas relações sociais, né? Então, e aí, quando se torna uma questão contemporânea, vou dizer assim, de assumir uma identidade de gênero, por exemplo, essas pessoas têm extrema dificuldade porque antes elas nem sequer se definiram em relação ao seu pertencimento étnico-racial, e aí vem um acúmulo de conflitos existenciais que a pessoa não conhece sua origem, não conhece sua ancestralidade, não tem um repertório cultural, espiritual, que eventualmente não é absorvido ao longo da sua linhagem, e de repente tem que se postar, tem que assumir uma postura diante da sociedade de qual é a sua identidade de gênero. Percebe o dilema das crianças e da juventude que eles têm? Então, eu acho que esse caminho indicado pelo Paulo Freire de passar da consciência ingênua para uma consciência crítica é parte inerente ao nosso processo de formação. Nesses países que sofreram esse processo, não adianta a gente investir em questão de domínios da ciência ocidental, de dominar os códigos e símbolos da escrita, códigos e símbolos da matemática, códigos e símbolos da ciência, se a gente não trata das questões mais básicas que afligem a nossa população, que é a questão da identidade, é a questão do pertencimento. Vocês vejam a beleza que é quando uma criança nas séries iniciais ainda se percebe enquanto pertencente a determinado grupo social e assume a sua identidade. Para essa criança, isso vai fazer diferença para ela no resto da vida. Agora, nós temos uma geração de jovens e de adultos que nunca problematizou isso. Quantos e quantos afrodescendentes que a gente tem hoje que não se assumem como negros? Entende? Então, eu acho que a nossa, o viés da nossa educação ainda precisa de uma reformulação curricular de tal ordem, que a gente defina como prioridade, não é o domínio de conhecimentos científicos da matriz ocidental. São questões que têm a ver com a condição de existência dessas pessoas. Elas precisam saber quem são. Elas precisam saber suas origens. Elas precisam saber de que barro elas são feitas. Eu acho que é essa a minha resposta. Sandra, muito obrigada, professor. Se quiser, eu mando. E aí, eu vou falar, então, já que o professor Francisco, todos os professores abriram tantas janelas na minha mente, são tantas ideias, tantas questões, e eu, como uma estudante do marxismo, vou ficar guardando tudo isso, vou matutar muito, muito, muito para saber qual que é, porque, enfim, mas eu também tenho escutado muito, professor Francisco, as lives, não li ainda, tenho que ler a obra do Ailton Krenak, mas eu tenho ouvido muito os programas que ele faz, as conversas, tem uma, e ele dialoga com pensadores do Ocidente, né, eu acho que, muitas vezes, ele fala, eu acho muito interessante, de que a gente também pode, a gente não pode ter uma visão romanceada do que é a cultura indígena, as culturas, as etnias são várias, então, são vários sistemas, várias cosmovisões, assim como a África, né, cada país, cada etnia, são várias cosmovisões, assim como a América Latina, né, a gente mal conhece o que acontece com os nossos vizinhos, que são várias outras cosmovisões, eu penso, e aí ele fala disso, e ele fala uma coisa que também, acho que às vezes a gente idealiza, eu pelo menos estou falando de mim, a cultura, as culturas tradicionais, elas não estão paradas no tempo, elas estão em movimento, então, elas estão em construção também, elas não, não é alguma coisa, como, como você falou, né, não tem um volta, a gente não pode voltar para trás, né, a gente pode fazer uma leitura crítica como eurocêntricos, como uma branca, brasileira, agora, a gente não tem como voltar para trás, a gente está nesse momento histórico, 2022, né, então, eu acho que a questão da escuta, dos vínculos, das alianças, para mim, eu acho que é o mais importante como, nessas diferenças que elas são, elas são dadas, elas não, elas são dadas nesse momento histórico, sim, e a questão, questão de gênero, porque, por exemplo, uma pequena observação, quando você falou, Francisco, o pensador negro, o pensador negro, as pensadoras negras, tá, então, a gente, a gente tem que avançar em tudo isso, eu acho que está, ela não é, elas caminham, isso, pensadora negra, vamos falar da Angela Davis, vamos falar da, tudo bem, ela é norte-americana, vamos falar da Lélia Gonzalez, que ela bebeu, bebeu também, na psicanálise, assim como o Fanon, ele também bebeu na psicanálise, quer dizer, eu acho que existe, existe, existe também o trânsito aí, não vamos jogar todos os nossos pensadores, queridos até, Freud, Max, sei lá, enfim, eu acho que não dá para jogar, todos eles não, eu penso assim, eu acho que a gente tem que se aproximar, sim, de outras cosmovisões, necessário, total, agora, só uma, não, mas é por isso, porque eu, é, enfim, sua fala que me puxou todas essas reflexões, vou ficar pensando muito sobre tudo isso, muito obrigada, aí, e no final a gente nem falou da saúde, mas é que a saúde, no seu geral, no seu âmbito geral, ela é medicalocêntrica, ela é, ela está, ela tem esse pensamento do controle do corpo, como alguém falou aí, ela é baseada no controle do corpo, mesmo que no SUS a gente tenha todo um, já uma referência sobre promoção da saúde, sobre prevenção, sobre todas essas estratégias da saúde da família, a referência está dada, os pensadores do SUS, são pensadores extremamente potentes, o Sérgio Arouca, o Sérgio Arouca, o Davi Capistrano, enfim, tanta gente também que construiu esse sistema, pensando no contexto histórico, eu acho que a gente, quando vocês falam de educação social, acho que para mim fica muito isso, existe uma pessoa ali, e a gente tem que entender quem é essa pessoa, em qual contexto histórico ela está, senão não tem nenhum diálogo possível, nenhuma prática possível, porque não há convencimento, não há, a gente não faz milagre, só tem diálogo, só existe alguma troca através do diálogo, sei lá, acho que é isso, vamos continuar dialogando. Mas, olha, espero que a gente se encontre presencialmente ainda, que esse espaço virtual seja o início dessa continuação aqui, acho que é muito bom, quando traz essa contradição do Marques, do professor Roberto, adorei, que eu acho que é isso mesmo, Paulo Freire, esse caminho que a gente tem que seguir, Brasil, porque eu acho que o Marques é foda, mas para a nossa realidade, para a nossa latinidade, na virtude, acho que a gente tem muita gente boa aí para embarcar, para a gente mergulhar nesses conhecimentos, eu achei ótimo, estou com a cabeça aqui explodindo de mil ideias, para me chegar na escola e também trocar com os meus meninos. Eu queria agradecer a todo mundo aqui, a vocês, os professores, o Walter, por acreditar e potencializar esse encontro, esse grande educador, e aí ele sempre falou de você, Roberto, era para os educadores lá da PrEP, e hoje está sendo muito legal, não é, Juninho? Sempre trouxe a sua prática, a sua história, aí, o professor Chiquinho, Educação Social, e, calma aí, Juventudes, Pedagogia Social e Juventudes. Olha, esses livros aí, gente, vão disponibilizar para a galera, para nós, também, essas bibliografias boas. A Annalise tem um link, né, Ana, do Google Drive, que a gente também compartilha textos, então, se vocês tiverem alguma coisa para mandar para a gente por e-mail, a gente também deixa lá e disponibiliza para as pessoas baixarem, estudarem, a gente compartilha metodologias, hoje também foi uma delas. isso aqui é saúde, né, eu acho que antes de qualquer coisa que a gente também está fazendo é saúde hoje, né, também. Então, eu quero seguir, muito obrigada, professor Chiquinho, Roberto, Val, um beijo no coração de vocês, que a gente siga com saúde, firme, e uma coisa que eu queria falar, a gente está no lugar de disputa o tempo inteiro, então, a gente está no lugar de disputa, de trazer esse conhecimento, na disputa da vida, na disputa do SUS, né, de existir, então, a gente está no caminho, eu acho que é isso mesmo, assim, é de quebrar a porta, quebrar a parede, para o povo ir entrando, assim, é que a gente siga, siga bem, Juninho, passa a palavra para você e para a Ana aí, para a gente encerrando. Ana, por favor, pode, pode, eu queria que o professor Chiquinho falasse do livro, falasse, né, porque daí a gente já pode colocar em formato de áudio também. Annalise, acabei, vê se chegou aí para você, eu acabei de mandar o PDF do livro Pedagogia Social Juventudes, e, é, da coleção aí, coordenada pelo professor Roberto da Silva, é, chegou, Annalise? Eu mandei para você pelo WhatsApp. Chegou sim. Isso, inclusive, é uma discussão com várias pessoas do Brasil, né, incluindo o próprio professor Roberto da Silva. Peço por gentileza que você socialize o livro aí, mandei em PDF. Socializando já. Gente, então, assim, fica nesse encerramento. um agradecimento, um beijo no coração, uma oportunidade de estar escutando nessa aula, esse aprendizado tão grande, essa troca, né, antes de uma troca de informações, de conversa, uma troca de emoções também, né, e a gente é perpassado pela emoção, pelo carinho, pela acolhida. Antes, um pouquinho da sala começar, a gente estava falando que isso aqui foi um grande abraço, né, uma grande acolhida, um grande respiro, isso aqui é um respiro, né, como o Walter falou, bem no começo, o professor Walter falou, esse é o primeiro de uma série de encontros, né, e o próximo encontro, ele vai ter, vai ser com os educadores e educadoras, pares, e de outros fazeres, tanto pares, quanto de outros fazeres de educação social, né, isso é muito importante falar, hoje a gente tem esse encontro teórico, né, com monstros das educações sociais, que foi assim, estou aqui babando, com a cabeça de pau, não dei nem jeito, né, assim, Roberto, era um sonho da gente conhecer você enquanto educador padre de Belo Horizonte, tá, Walter fala sempre da experiência que você tem, né, que você teve, assim, fala de uma maneira muito carinhosa, muito afetuosa também, professor Chiquinho, obrigado por compartilhar com a gente, Sandra e Patrick, muito obrigado pela contribuição, pela troca, viu, Patrick aqui no, no, aqui, aqui, no chat, Sandra, com sua experiência, muito obrigado, Alice, obrigado também por abrir, por abrir, por abrir para a gente esse espaço, né, professor Walter Hude, meu brother, mestre Boca, não tem nem jeito de falar, meu mestre aqui, que é um mestre, para além do profissional, mestre de coração, um brother, meu amigo, meu, sabe, que a prep, que a educação me trouxe, então, sou assim, eu fico emocionadíssimo quando eu falo, e migona, e me impurada, a gente está sempre junto, nossas ações, isso é um grande aquilombamento, né, gente, um grande familiar aquilombado, galera. Tem que estudar juntos, hein, gente, a gente está jogando aqui, Junete? Exatamente, já estou jogando, por favor, gente, dá para o mestrado, professores, adota a gente, ou para o mestrado, a gente quer o mestrado, adota a gente, orientadores, terceira do Cândido, orientando. Gente, muito, muito, muito obrigado, viu, axé para nós, axé, saúde, que os orixás protejam a gente, beijo. beijo, galera. Valeu. Beleza. Annalice, o livro foi, não é? Foi sim, já estou compartilhando aqui. Isso, eu mandei, é o PDF, não é? É dessa coleção que o professor Roberto... Ana, está gravando ainda. Eu vou... Está gravando.